E aí, beleza? Qual é o teu nome? Lucas. Qual o personagem? O personagem é Zoro Zumbis. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Fala um pouquinho do personagem pra mim. O Zoro é um espadachim que se alinhou ao Luke no segundo episódio. Ele luta pra ser o melhor espadachim do mundo. Bacana. Fala um pouquinho da montagem dos acessórios aí. Como é que você montou? A calça eu comprei e a camisa também. As espadas eu fiz em casa com a ajuda do meu pai. Bacana. As espadas são de madeira. Madeira, né? Legal. Você já fez outros cosplays? Já. Eu fiz de Roy Mustang, de Full Metal Mist. Foi o meu primeiro cosplay. Esse aqui que é o segundo. Bacana. Contatos de internet, Facebook? Tenho. Lucas Alves Bandeira. Vou fazer uma história de sua. Opa, tudo bom? Seu nome? Meu nome é Tabata. Qual personagem? Eu sou um arcebista do Ragnarok. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Então, o arcebista é um personagem basicamente tipo um filme. É... É só procura mesmo, mas suporte, é mais suporte. Bacana. Montagem da roupa? Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. A roupa é basicamente composta que você tinha importado. E... É só. A gente não pode comprar mesmo, assim. Mas a roupa é toda composta que você tinha importado. E... É só. Você já fez outros cosplays? Já. Eu fiz a Misaki do Kai Chihuahua. Tá claro. Contatos de internet, Facebook? Tabata Meneses. E... Não, até eu também dei suporte. É. Mas é mais suporte. Qual o teu nome? Suar. Qual o personagem? Karen. Fala um pouquinho do personagem pra mim. É... Eu sou do tipo Moni. E... Ela é a trabalhadora da metade do sol da célula. E... Bom... Ela fala muita coisa, né? Ela... É... Repõe o chakra do seu nome. Ela repõe o chakra. Bacana. Fala um pouquinho da montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Bom... A primeira eu comprei. Óculos eu comprei também. A... A blusa que eu fiz pra fazer. O short que eu tinha. A me reportei com ele. E vi dos 139. Legal. Você já fez outros cosplays? Não. Eu sou o primeiro. Contato de internet, Facebook? Oi? Contato de internet, Facebook? Eduardo Berry. Vou fazer uma imagem do Tanxu. Qual o seu nome? Qual? Seu nome? Qual? Qual o personagem? Doug Fox. Fala um pouquinho do personagem do Iron Man pra mim. Ah, bem... O Iron Man é praticamente uma história normal entre as carotas lá, só que com um pouco, um pouco paralelo, em que no tempo nós estão outros personagens que, bem, nós chamamos de Rock Shooks. Então, Black Shooks. Aí, nós fizemos, né? Tô fazendo uma cosplay e tinha uma dessas Rock Shooks. E Black Shooks. Vou falar alguma coisa? É... É... Bacana. Montagem da roupa? Fala um pouquinho da montagem da roupa. Como é que vocês montaram? É... É... A minha é um pouquinho da internet. A espada, a gente fez tudo. Oro, normal, espadeira, etc. Oro, normal, espada, etc. Cadê a montagem da roupa? A minha é um pouquinho, a minha é uma... A minha é uma... A minha é uma... E a Apo foi feita com as unidades... E a espada foi feita de carreira. Bacana, vocês estão fazendo outros cosplays? Não, mas eu peguei Legal, contato de internet, facebook Olha a clara que tem O meu detalhe é muito rápido Deixa eu fazer uma imagem de todos vocês Muito bom, beleza? Qual é o teu nome? Qual cosplay? Levi Therese Esse cosplay você fez, mas não é seu Você tinha pego? É da minha irmã Legal, legal E ela que vem nas festas e eu nunca vim até primeiro Bacana, você nunca tinha feito outro cosplay? Não Contato de internet, facebook Carol Gampira Deixa eu fazer uma imagem de sua Qual o teu nome? Qual o personagem? Fala um pouquinho do personagem pra mim É um personagem que ele é muito ambicioso Ele é fedente pelo poder dele E cada vez mais ele vai crescendo tanto aquilo Mas ele também é muito animado e divertido Por causa disso Bacana, me fala da montagem da roupa Como é que você montou a roupa? Cara, gostou muito, foi muito caro, muito caro mesmo Precisa baixar esse tempo pra fazer a roupa e foi isso Você já fez outros cosplays? Não, a primeira Legal Contato de internet, facebook E ambos tem o clube Vou fazer uma imagem de Tensur E a partir de agora Quem quiser que vai é só vir aqui E aí, tudo bom? Beleza? Como é que você? Qual o teu nome? Henrique Qual o personagem? Fino, mano Fala um pouquinho dele pra mim Do personagem? É, fala um pouquinho do personagem pra mim O personagem é um humano Que fica na terra de U E junto com o Jake dele Ele tem várias aventuras e tal Combate de gelado Se apaixona pela pesquisa de Jujuba E depois será Flaming Princess E combate mal e tal Armes incríveis A história toda bem complexa Bom, montagem no cosplay é simples, né? Não, não, sim Você já fez outros cosplays? O que eu fiz? Você já fez outros cosplays? Legal Contato de internet, facebook Oi Contato de internet, facebook É o meu nome da facebook? Henrique.com Valeu Tudo bom? Qual o seu nome? Ana Qual o personagem? Luciane Fala um pouquinho do personagem pra mim Oi Fala um pouquinho do personagem pra mim Bom, o Luciane é um personagem de Existe Copa Retalha Que as pessoas ficam se investindo em países É isso É sobre comédia e tal A história Ah, claro Montagem na roupa Recílio, então tudo Aquele momento em que você não montou de gente Como é que você montou? Você montou sozinha? Não Na verdade eu vi Eu entrei Legal Você já fez outros cosplays? Olha Na verdade Aquele famoso cosplay Que foi do L de Death Note Mas pretendo fazer o novo Legal Contato de internet, facebook Oi Contato de internet, seu facebook Bom Você pode me encontrar Por causa do facebook Procurando Kyra Kyrakel Junto Bradinsky Pode fazer mais Tô E aí, tudo bom? Beleza? Qual o seu nome? Fernanda Qual personagem? Ucrânia Achei que se fala em Itália Fala um pouquinho do personagem pra mim Bom, ela é irmã mais velha do Rússia Rússia? É Ela E... Ela é um país meio agrícola Então ela tem mania de... Ela tem dores nas costas Ela... Ela é toda delicada Mas ela trabalha muito Ela é forte Ela faz com vontade Legal Montagem na roupa Como é que você montou a roupa? Bom Eu... A camisa eu comprei pronta Foi uma... Loja de blusa social Esses coisas assim A calça eu mandei pra costureira E a bota é aquele All Star que minha mãe me deu de aniversário Legal É... Você já fez outros cosplays? Eu faço o China do mesmo anime E o França do mesmo anime Legal Contato de internet, Facebook Eu tenho o meu Facebook que é Finan da Finan de Stories Tudo bem? Qual o seu nome? Andréia Qual o personagem? Sean Payne, The King of Fighters Fala um pouquinho do personagem pra mim Ah... Na verdade sim Eu descobri né O personagem apareceu em um Yash of Fighting Depois só que eu descobri mesmo na verdade The King Eu achei um personagem bastante interessante Nem meio Mas eu achei mais a minha cara É legal É... Montagem na roupa Fala um pouquinho da montagem na roupa Como é que você montou a roupa? A roupa? Na verdade assim Eu pesquisei bastante Aí foi com uma pessoa que costurava muito bem Porque tinha gente Ah, eu não sei fazer isso Não sei fazer aquilo Aí eu procurava você continuar pra mim Pra contar todos os detalhes Mas em si não foi difícil não Você já fez outros cosplays? Não Esse é o primeiro Contato de internet, Facebook Eu tenho um Facebook que é só É Andréia Bergonce Só Pra fazer uma imagem da sua Tudo bom? Beleza? Qual o seu nome? Seu nome Qual o personagem? Pinsete do clima Fala um pouquinho do personagem pra mim Ela é a princesa do Redstone A história da natura E ela é a princesa do Redstone E que tem o equipamento da do Pepper Heights Bacana Montagem da roupa Como é que você montou a roupa? Fala um pouquinho pra mim É... Minha mãe que se montou É muito fruto Mas eu não faço 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 Você já fez outros cosplays? Já Você também olha também Cada hora que eu te vou Legal Contato de internet, Facebook Oi? Contato de internet Ah, então é esse negócio Vou fazer uma imagem da sua Qual o personagem? Qual o personagem? Qual o personagem? Fala um pouquinho dele pra mim Cara, eu... Eu sou fã só do... No caso do personagem Eu não sou aquele fã Fanático que segue tudo Entendeu? No caso eu gosto do visual dele Tá bom Me fala da montagem da roupa Como é que você montou a roupa? Da roupa? É... No caso isso aqui Eu raguei um tecido da roupa Passei por cima Isso aqui é a tabura A roupa e o resto Eu comprei a internet Tá bom Você já fez outros cosplays? Primeiro Legal Contato de internet, Facebook Oi? Contato de internet, Facebook Com o opção Gostar o relacionamento do Woody Vai fazer uma imagem de Tanko Muito bom E aí E aí E aí E aí